MÚSICA Eu sou natural de Palmares, Pernambuco, né, fui criado em Recife, né, e lá em Recife eu, quando eu cheguei aos 18 anos, me alistei e fui escalado, né, pra fazer o curso de oficial no Centro Preparatório de Oficial da Reserva, que é o CPOR do Recife. Né, nessa, no ano de 92. Em 94, já formado, fui transferido pra Marabá, fui designado pra vir pra Marabá. Cheguei aqui em janeiro de 94. Fui servir numa unidade, chama a 23 Companhia de Comunicações de Selva, e lá servi por seis anos, seis anos como oficial. Fui transferido depois de, pra Belém, pra o quartel general da oitava região militar, no qual servi dois anos ainda lá, e fui pra reserva, que eu sou oficial temporário, né, o oficial R2. E de lá voltei pra Recife. Voltei pra Recife, fiquei um ano e meio, mais ou menos, em Recife, trabalhando, e fui convidado pra montar a empresa aqui em Marabá, junto com minha família, com minha sogra e tudo. E vim de volta de Mala, e fui em 2003, pra cá, pra Marabá. E desde que eu voltei, em 2003, não saí mais. E dentro das obras da igreja, a gente ajudou em muitas das situações lá dentro. E dentro dessas, sempre mais procurando uma coisa diferente. Procurando uma coisa diferente, ajudando nas pastorais, gostando, amando, tá ajudando todos os amigos lá dentro. Mas faltava aquele temperinho, alguma situação que fosse mais indicado pra mim, né, que eu tava procurando. Os padres da nossa paróquia, que se chama Padre Tarsísio, me chamou no mosteiro, né, onde ele fica, e perguntou se eu tava disponível pra ajudar numa das obras que ele tava querendo implantar na nossa paróquia. Eu falei que sim, e ele, quando ele me falou que eram os escoteiros católicos, e aí ele perguntou, você topa? Na mesma hora, sem nem pensar sim ou não, topei que era, eu vi que era aquilo, naquele momento, Deus tocou no meu coração, e é aquilo, né. Eu e mais dois chefes, no mesmo período, que é eu, o chefe Walter, que tá conosco aqui hoje também, né, começamos junto, e o chefe Wagner, que tá em Paraupebas hoje. E começamos uma formação nessa chefia que durou um ano e alguma coisinha, né, a gente sem poder pegar nenhum jovem, só na formação mesmo de adulto do movimento, pra assumir chefia. Eu sempre procurei, eu sempre tava querendo, dentro da igreja, trabalhar com jovens, né, trabalhar com jovens dentro da igreja. Por quê? Não sei se pela formação militar, que tá sempre com pessoas novas, recrutas e operações no quartel, trabalhando com isso. Eu sempre procurei dentro da igreja mexer com jovens, trabalhei, ajudei em algumas pastorais, ajudei na pastoral vocacional, que é justamente com jovens, aqueles que estão vendo sua vocação, se vai ser religioso ou não, e tal, eu tava com esse medo. Sendo que faltava uma coisa, e quando falou essa parte do psicoterismo, eram jovens e aventura, jovens e acampamento, mato, treinamento, que sempre foi o que eu gostei de fazer. É uma coisa que eu amo fazer. Quando apareceu aquilo, juntou tudo. Igreja, jovem e campo. Então era tudo que eu queria. Eu acredito que o futuro da nossa civilização, dessa sociedade que nós vivemos, tá aqui com essas crianças. Eu acredito que a gente só vai ter bons cristãos, bons, uma boa sociedade, se for trabalhado agora com eles. Se a gente semear, plantar, a gente vai colher muitos bons frutos. É falar sempre a verdade, mesmo que eles sejam responsabilizados por isso. Uma das máximas que eles trabalham também é ouvir, abrir os olhos e abrir os ouvidos, né? Quer dizer que eles têm que ver, têm que enxergar adiante. O nosso movimento, ele visa o quê? Resgatar valores. Valores quais? Valores cidadãos. Responsabilidade, a palavra dita, é a palavra feita, ou seja, não precisa escrever um papel ou assinar um documento. É aquilo que a gente fala no interior lá, amarrar os bigodos ou apertar a mão, tá fechado. É a honradez, né? O respeito aos mais velhos, respeito à família, né? Toda essa parte cidadã, né? Ser um cidadão de verdade, honesto, não mentir, né? Essas situações. A essência do movimento é formar esses dois pilares no caráter, na pessoa, nos jovens, porque o movimento é voltado para os adultos, né? A gente pensa que o escoterismo é para a criança e tal, não. O escoterismo é formado para o adulto. Por quê? Porque o lobo, que é aquele jovem de 7 a 12 anos, como o explorador, a guia, que é aquele jovem de 12 a 17 anos, ele está no processo de formação, né? Ele está... Toda essa situação a gente vai levando, trabalhando partes escoteiras, partes viris, né? E cada um dentro da sua idade, do seu ramo, que a gente chama, tem atividades específicas. É para, quando terminar aquilo, ele sair para a fase adulta, que é o movimento que a gente chama, que é o ramo vermelho, que é quando chega para o adulto, ele já ter esses valores de volta, bem formados, e aí sim, ele será aquilo tudo que a gente está querendo, né? Que é um cidadão e um cristão de verdade na sociedade. O nosso movimento, ele é formado por ramos, né? É o ramo amarelo, que é os mais novos, o ramo verde, que são os jovens, e o ramo vermelho, que são os adultos. Desde o início de pequenos, essa turma, esses jovens, são colocados em grupos. Eles trabalham em grupos, de verdade, de verdade. Eles formam uma família, eles formam uma panelinha, que às vezes a gente aprende a ir fora, dizer, não, não pode se formar uma panelinha. A gente faz com que eles sejam uma panelinha, dentre eles, de amizade, de companheirismo e de cuidar do outro. Então, o grupo, ele tem que interagir como um todo. Todas as cobranças que são feitas, é feita através do grupo. Se o grupo foi bom, todos ganham. Se o grupo foi ruim, todos perdem. Se o grupo foi ruim por uma situação, por não ter sido ajudado, eles são orientados e mostrados que eles falharam ou perderam alguma situação, porque não houve a interação e ajuda mútua entre eles. Inclusive, muitas dinâmicas que a gente faz, jogos mesmo, fora essa parte pedagógica de falar, de mostrar, muito dos jogos é voltar em cima disso. Que se eles não realmente não trabalharem unidos, eles não conseguem chegar nos objetivos. A gente vê muitos jovens que não respeitam a pai e mãe, a gente vê muitos jovens que não respeitam a professores, não respeitam mais adultos. Então, às vezes, você chega num coletivo, chega numa igreja, chega numa repartição, tem uma criança sentada, a mãe está do lado, chega uma senhora, uma pessoa mais velha, e a criança permanece sentada e eles ali estão daquele jeito. Os jovens, nós, são mostrados, inclusive, a chegar, a se levantar de imediato, chamar a pessoa, se ver algum idoso, alguma situação, eles chegarem e já fazer o diferencial, já conduzir numa situação, mesmo que não seja a função deles, eles têm essa visão de já fazer a boa ação e ajudar. Eu lembro muito bem, era só eu, ele e o chefe Wagner. E naquele momento, numa reunião, eu cheguei e disse assim, olha, eu gostaria que você fosse o chefe, que a partir desse momento você assumisse aqui, de estar nos liderando, porque esse amor ao próximo, em tudo que ele faz, ele sempre pensa nas pessoas. Eu não consigo enxergar o Cabral de outra forma, sabe? Quando a gente escuta, vê muito falar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é assim que Cristo quer que a gente se... e ele tem esse amor todo, não só por mim, mas por todos nós, por qualquer pessoa que esteja próxima a ele, incapaz de fazer o mal, de querer o mal, de desejar, e está sempre à disposição. Então, ele, ele, para mim, é muito inspirador. Hoje eu sou responsável por todo o Pará e todo o Norte e Nordeste do movimento. Eu sei de Admarabá, eu tenho que ver todo o Norte e todo o Nordeste, todos os agrupamentos que tiver nesse local, é minha responsabilidade também. E aí, toda vez que vai aumentando, eu digo, gente, como é que eu vou dar conta disso, né? Eu acho que é fazer com amor. Eu faço porque eu gosto. Então, tudo que a gente faz gostando, a gente coloca como prioridade também. Companheirismo! Esperança! Alegria! Amor! Confiança! O melhor torcedor! O melhor torcedor! O melhor torcedor! Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para saber se você tem direito, basta entrar aqui, na internet.